Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Gremioso. Hoje eu trago pra vocês o vídeo de um game que ninguém conhece. Sério, ninguém. Você que tá vendo aí, você não conhece. Ninguém nunca viu esse jogo. Esse aqui é um jogo que foi lançado pra Playstation Vita e depois importado pro Playstation 4. É um jogo de puzzle muito divertido, muito engenhoso, feito pela Santa Mônica, a mesma produtora aí, né? Que criou o God of War. Beleza? Então já deixa seu like, deixa seu gostei, deixa o seu joinha e vamos começar a jogar o Escape Plan. Vou iniciar aqui. Basicamente o que acontece é que em Escape Plan você está numa espécie de fábrica, tá? Uma fábrica gigantesca que você tem que sair de lá vivo. Só que é muito difícil. São necessários muitos planos diferentes pra poder escapar e realmente é complicado, né? Ó, uma aventura tocante. baseado numa história real, ó. É, galera. Estrelando todo mundo aí, ó. Estrelando Little. Capturada por Bakuki, Liu aguarda o seu destino. Olha aí, ó. Aí tem o meu personagem. Talvez você possa ajudar. Saída pela esquerda. Então vamos lá. Tem que chamar ele. Calma, acorda. Acorda. Bora, amiguinho. Vamos mover o Liu. A princípio é só ir pra cá e tentar abrir a porta, né? Abre a porta. Abriu sozinha. Beleza. Beleza. Esse aí foi o primeiro nível. Tudo pequenos níveis, galera. Pare ou morra tentando. Olha só. Pera. Tem que sair correndo. 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 Pronto. Mais uma. Próximo. As coisas pequenas. Ah, mentira que eu morro Porque eu tropeço Sacanagem Tá, eu consigo tirar isso aqui daqui? Consigo Beleza Vamos parar aqui o vazamento E ele vai, né? E o jogo é todo assim, pessoal É tudo pequenos quebra-cabeças Pequenos puzzles Pequenas coisinhas Bata nessa Só isso? Ó, tem um cara grandão ali, ó Ué Alcance por trás Ah, tá É que isso aqui seria do PS Vita, galera, tá? Aqui eu tô usando o R2 Mas o PS Vita você bateria atrás dele Pra mover esses negócios É muito bem feito, usa muito bem Cuidado onde pisa Tem uma câmera aqui E aqui Opa! Achei uma placa Como é que eu abro isso aqui? Ah, tá aqui Achei Era só ter rolado Ai, meu Deus É muito rápido Vai, vai, vai Boa Boa Boa, fera Continua Voando por aí O que que tem aqui? O que que tem aqui? Você tomeu café? Caraca, dá pra fazer ele tomar café, velho Tornalha da morte Ih, não deu Não deu o tempo Calma aí Vamos Puxa Aperta, aperta Será que eu tenho que empurrar primeiro? Não, não é assim não Vamos lá, galera Vamos puxar isso aqui E agora ele vai direitinho pro outro lado Que bonitinho, né? Vamos lá, leu Comborei três horas pra fazer isso aqui, né? Fiquei três horas tentando descobrir as coisas aí Larga, escapa por pouco de ser reciclado Este não era o plano de Bakuki Que nomes também, né? A produção foi interrompida Ninguém escapa de Bakuki Feliz Caiverra Hum Nós precisamos ativar aqui Tá Acho que eu entendi Bebe aqui Nossa, mas é muito rápido Será que eu tenho café suficiente pra dar dois... Dois impulsionadas? Nossa, eu andei no ar Eu sou muito bom Com muito medo Muito fácil Muito burro Muito trouxa Próximo Permaneçam sentados, por favor Ih, eu matei o cara Pera aí Isso Ó, o bicho lá em cima tá pistola, ó Claramente pistolou Corredor da morte Joga aqui Uh, estourou, cara Que nojo, velho Tem que ver quanto tempo isso aí fica fechado, né? Passar em cima bem na hora, cara Vamos lá, grandão Vai, 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 vai Boa! Vai, vai Todos pro chão Atenção Todos pro chão Atenção Continua Quem jogou o dardo? Parece uns Shy Guys, né? Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Olha só, pessoal Tem brava estratégia Olha só Deixa ele ali Splat Pronto Agora dá pra passar tranquilo Sou um dinossauro Eu sou gigantesco Como é que eu não pensei nisso antes, né, velho? Que burro Chegou Chegou Quebrando tudo O que ele tá fazendo ali, velho? Consegue pular? Não? Use o botão bola para atravessar placas O botão usando, cara? Ah, é que eu troquei pro outro Tá bom Oi, gente Tudo bem Aí, agora tem que controlar os dois, né? Ele não tem nada Como é que eu quebro essa parada aqui? Assim Boa E acho que assim a gente atravessa mais um cenário, velho Agora os dois estão juntos Para fazer várias traquinagens E aí Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui, né Do Game Escape Plan Jogo aí do Playstation 4 e do Playstation Vita Muito obrigado a todos Por ter assistido esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oswald Ficando por aqui Até mais e... Boa 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 Boa